Como a indústria que cresceu tanto na última década, alcançando patamares financeiros que podem ser comparados a de outras grandes indústrias de entretenimento, é marcada por um lado sombrio. Saiba que por trás de todo esse mundo fantástico dos animes e de todo esse resultado financeiro mirabolante, há uma contrastante realidade em que os animadores sofrem por burnout, dívidas e até desistem da vida. Fala galera, sejam bem-vindos ao Geeklines e como de praxe, toda segunda temos o quadro chamado Geek Talk. Semana passada falamos sobre a rotina exaustiva dos mangakás e hoje iremos abordar o lado extremo das indústrias e animação japonesa. Você vai entender o porquê de haver um repasse tão injusto dos lucros referentes a essa indústria e nas mãos de quem fica a maior parcela dos lucros. Aqui no Geek Talk, batemos um papo cabeça sobre assuntos relevantes e importantes que envolvem o mundo otaku. Então, fique no vídeo e entenda um pouco mais dessa realidade. Vamos aos números primeiro. Segundo dados da Associação de Animações Japonesas, em 2019, essa indústria faturou cerca de 2,52 trilhões de ienes, o que equivale a 24 bilhões de dólares ou 131 bilhões de reais. Com a pandemia, em 2020, o mercado de animes encolheu cerca de 5%, mas entre 2021 e 2022, ela superou esse decréscimo e cresceu mais de 13%, gerando lucro de 20,6 bilhões de dólares, cerca de 105,65 bilhões de reais. Para você ter ideia, em 2022, o mercado global de anime foi avaliado em 28,61 bilhões de dólares, já o de mangás em 11,68 bilhões. E se formos comparar com indústrias gigantescas como a de games que gerou 220,79 bilhões e a de filmes que gerou 77 bilhões, o resultado obtido por essa indústria é excelente e relevante. E aí vem uma pergunta, como pode? Como uma indústria tão rica tem tantos problemas? Bem, antes de darmos nossa opinião sobre isso, entendo um pouco melhor quais são os problemas dessa indústria. O trabalho quase escravo dos animadores. Quando falamos em animação, sabemos que a maioria da arte é feita à mão. Mesmo que existam técnicas que auxiliem esse processo, como desenho digital ou softwares de apoio. O que acontece é que há uma escassez de animadores capacitados para suprir a demanda de animes, já que centenas de animações estão sendo produzidas ao mesmo tempo. Consequentemente, falta mão de obra especializada para isso. Logo, muitos freelancers que são apaixonados por animes acabam suprindo essas vagas faltantes. E quando há contratação de freelancers, não há necessidade de seguir as leis trabalhistas, já que são contratos independentes, o que deixa o quadro ainda mais grave. Segundo a matéria conduzida pelo site Vox, os animadores de entrada aos freelancers fazem as cenas secundárias, logo após os diretores entregarem os storyboards. Já as cenas importantes são feitas pelos animadores sêniors. Para você ter ideia, esses animadores de entrada ganham o equivalente a 2 dólares por desenho feito, o que não seria ruim caso esses artistas pudessem fazer 200 desenhos por dia. Mas um único desenho pode levar mais de uma hora para ser confeccionado. O porquê dos preços serem tão baixos? Um padrão foi estabelecido logo quando começaram a fazer animações japonesas, Mas naquela época, os desenhos eram muito mais simplistas e fáceis de serem confeccionados. Hoje em dia, o detalhamento é outro e não houve ajuste nessa realidade. Para ter noção, com o detalhamento de antigamente, o que poderia ser feito em 10 minutos agora leva em torno de 1 hora. E quando comparamos o nível de detalhamento das animações japonesas em relação às animações acidentais, percebemos que a atenção aos detalhes é incrivelmente maior, o que acarreta em um tempo ainda maior de trabalho para a produção dessas ilustrações. O pior de tudo, mesmo que você se torne um animador, top de linha, com experiência, contratado, provavelmente você não fará muita grana. Infelizmente, não há reconhecimento nessa indústria. E esse problema gera frustração, cansaço extremo e depressão. Por isso, é muito comum ver profissionais dormindo em suas mesas de trabalho ou ficando doentes pela rotina exaustiva. E veja mais alguns dados trazidos pela Vox. Olha que absurdo! Os profissionais nessa indústria estavam trabalhando aproximadamente 400 horas por mês, com 37 dias consecutivos de trabalho sem folga. Casos de mais de 600 horas de trabalho já foram registrados, levando a desfechos drásticos. O que nos leva a pensar. Esses profissionais passam do limite para suprir demandas e conseguir ganhar algo que seja economicamente decente, mas ao custo da saúde deles. Sem falar de toda a pressão e ameaças que devem existir para que os prazos sejam cumpridos. E junto a isso, outro problema. As produtoras também não recebem muito. Não são elas que ficam com a maior parcela do lucro. O preço que as empresas contratantes pagam normalmente é muito baixo, como disse, fruto de um sistema ultrapassado que pende de reajuste. Se o sistema inteiro não mudar, as produtoras não conseguirão suprir a demanda de aumento de salário dos animadores, ou seja, elas irão falir. Para que a mudança aconteça, os preços que são repassados para essas empresas devem ser reajustados também. Por exemplo, mesmo quando a Netflix solicita a produção de alguma dessas animações aos estúdios japoneses, os preços são os estabelecidos no mercado japonês. Ou seja, os preços são muito baixos em relação ao lucro que é gerado pelo produto. E o problema continua. O que mantém os estúdios muitas vezes é o sonho, a paixão, a vontade de trabalhar naquela área que os profissionais envolvidos tanto gostam. E aí, respondendo a pergunta, todo esse problema acontece devido à famosa estrutura de pirâmide. Os que estão no topo são os que recebem a grande fatia do bolo, os que repassam o produto final. Quem recebe os lucros por aquela produção é quem compra os direitos daquilo. É estabelecido um preço de produção e pronto. Bem, galera, acessem essa playlist para assistir mais vídeos deste quadro, Geek Talk. Não deixem também de conferir nossos links de afiliados aqui na descrição, e se puderem, ajudem o canal. Valeu e até mais. Comentem!